Pessoal, hoje é o Shure. Por que eu estou falando isso para vocês? Todo dia, a gente fala no Kriyat Shema, Hayom Alevaveha. Cada dia é o dia, tem que ser hoje, mas de verdade, hoje vocês vão comprovar comigo, se Deus quiser, espero convencer vocês até o fim, que hoje é o Shure. Vocês sabem que o rei, ele tem uma mitzvah de ter dois sifretorá, um que fica com ele em casa, no palácio dele, e outro sifretorá que aonde ele vai, ele leva. Se ele vai falar com o presidente dos Estados Unidos, ele leva. Se ele vai jantar fora, ele leva. Imaginem só, aonde é responsabilidade, hein? Um rei, aonde ele vai, tem que andar o sifretorá atrás dele. Aonde você está, sorria, você está sendo literalmente filmado. Só que está escrito em referente ao rei. Olhem que espetacular. Ve Karabó Kol Yemei Hayav. O rei vai ler, essa é a tradução, o sifretorá, a vida inteira dele. Quer dizer, sempre que ele tiver alguma dúvida, como proceder, alguma coisa política, econômica, qualquer âmbito, ele vai Karabó, ele vai ler no sifretorá, como ele deve se proceder. Só que eu vi uma explicação espetacular. O Hatam Sofer, raio de Presbur, 1700, ele traduz de outra forma. Ele fala, Ve Karabó Kol Yemei Hayav. Ele diz que o rei, não só que ele vai olhar dentro do sifretorá para saber como proceder durante a monarquia, Ele fala uma outra explicação. Que o rei, Ve Karabó Kol Yemei Hayav, ele vai encontrar na Torá, Kol Yemei Hayav, toda a continuidade dele. Ou seja, Ve Karabó, o rei, se ele olhar na Torá, ele vai encontrar tudo na Torá. Kol Yemei Hayav, tudo que vai acontecer com ele no futuro, se ele olhar, ele já vai perceber na Torá. Olha que chato lindo do Hatam Sofer. Porque ele fala que literalmente tudo está na Torá. Então, se tudo está na Torá, o assunto que a gente vai falar hoje à noite também, se aplica para o rei, todos os eudimos são chamados Benemelachim, a gente pode se aventurar e falar que tudo o que a gente faz, inclusive no século XXI, também consta na Torá. Ve Karabó, eu vou procurar Kol Yemei Hayav, tudo que vai vir daqui para frente. O assunto de hoje, ele é ímpar, e ainda mais quando o Bezat Hashem, que a Kandosh Baruch Hu ajude a gente, falar ele no enfoque da Torá Kedosham. Qual é a coisa, pessoal, que mais muda a vida da pessoa? Não quiser ninguém ter medo, não vai acontecer nada. Qual é a coisa que mais muda a vida da pessoa? Seja bom ou ótimo, né? Vocês pensaram que iam falar o contrário, né? Mas qual é a coisa que mais muda a vida da pessoa? O casamento, no question. Os casados que o digam e os solteiros também. Então, agora, como que a pessoa, ali que espetacular, como que a pessoa vai de solteiro para casado? Vocês vão me falar, porque ele nem sabia em que furada que eu caí, não é isso que eu quis dizer. Mas, literalmente, ela ricamente, como ele vai de solteiro para casado? A Guana fala que ele dá alguma coisa para a esposa, algum objeto que vale pelo menos um dólar, vamos chamar. É menos que um dólar, mas vamos arredondar um dólar. No caso, hoje em dia, a gente dá um anel, esse é o costume no mundo inteiro. E aí, se a pessoa só dá o anel, ainda não aconteceu nada. O que ele precisa fazer? Arei Atme Kudeshetli. Quando ele fala, você está minha consagrada, eu estou casando com você, e so on. A mulher, com quatro palavras, virou a esposa dele. Antes era uma conhecida, e hoje virou a esposa dele. Ou seja, o que mais muda a vida da pessoa é o casamento. São quatro palavras que fazem isso acontecer, essa metamorfose. Fiquei pensando, uau, o que faz é o palavreado, a fala, a comunicação. Eu fiquei pensando, falar hoje um pouquinho sobre comunicação. Obviamente, por que a gente vê isso no casamento? Porque, obviamente, que no casamento a gente vê isso à tona. Mas não é só sobre o casamento que a gente vai falar. A gente vai ver que o que Bezerra está achando, o que a gente vai falar hoje, se aplica sobre qualquer hora e momento que a pessoa está acordada e falando. Mesmo que ele estiver dormindo e sonhando, e se falar alto, também tem a ver com comunicação. Se comunicar de uma forma correta é uma arte. É uma arte, tá bom? É uma arte. Muitas, eu procurei, eu fiquei pensando, na verdade, não achei nenhuma definição, mas eu fiquei pensando comigo mesmo. O que define o homem, o ser humano? Quando a gente fala homem, quer dizer ser humano. O que define o homem? Talvez um ser que se locomove. Mas também é fraco isso, porque os animais também se locomovem, né? Se for um ser humano brasileiro, o que define um ser humano? É um ser à procura de feriados. Quando que já vem o próximo feriado? Não adianta só feriado, Rabino, sexta ou segunda. Isso é pouco. Tem que ser quinto ou terça. É para ter feriado plus ponte, o pacote. Bom, ou, hoje em dia, se a gente for procurar no século XXI, o que define um ser humano é o ser que usa um smartphone. É uma coisa assim. Mas eu fiquei pensando, o que a Torá, é conhecido isso, mas a gente precisa lembrar e olhar como se fosse a primeira vez, porque é muito impactante isso. A Torá dá uma definição diferente de todas essas definições do que é o ser humano. Todos já ouviram falar, provavelmente, que no Rumash, normalmente, mesmo o Rumash, vamos dizer, com todo respeito básico, ele tem embaixo o comentarista Mor, sem desrespeitar ninguém, que é o Rashi, e tem do lado direito ou esquerdo, quer dizer, na borda da página, quem vem seguido? Um, Únculos. Únculos, na verdade, é o nome de quem escreveu a tradução da Torá. Targum quer dizer tradução, mas a palavra tradução é mal traduzida. Tradução mal traduzida. É uma tradução explicativa da Torá. E a Agumara própria conta para a gente que Únculos não foi ele que deu a tradução para a gente. O Talmud conta para a gente que Únculos lembrou as pessoas dessa tradução que quem deu para a gente, Hashem, deu para Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu passou até hoje em dia. Ou seja, quando a gente abre qualquer Rumash e a gente vê a tradução para o aramaico no Rumash escrito Únculos, se refere à tradução explicativa que nós recebemos do Har Sinai, exatamente igual à Torá. Igual que a gente recebeu o Bereshit, Shemot, Atetvarim, na Torá, recebemos o Únculos também na Torá. E Únculos conta para a gente que a definição de ser humano é o poder da fala. Quando está escrito que a Kadosh Baruch Hu diferenciou o homem do animal e soprou nele uma Neshama, que animal nenhum tem essa Neshama 2.0 turbo, os animais não têm. Como que a tradução do Únculos para essas palavras? O Únculos diz que Hashem pegou e assoprou nas nossas narinas o quê? A fala. Ou seja, a tradução no século XXI de ser humano pode ter muitas, mas a tradução para Hashem sempre foi e sempre será o ser que fala. A gente pode se perguntar, mas o macaco também fala, e o papagaio também fala, até bem demais. E o cachorro também fala. Então, porque a Torá fala que o ser humano, a definição dele é um ser falante. É verdade, se a gente traduzir como falante, a gente cai na pergunta. Agora, se nós traduzirmos que o ser humano é um ser que se comunica, aí só o ser humano. Os animais podem fazer barulhos, estou com medo, gritar, a presa está chegando, isso sim. Mas se comunicar, o único ser do mundo que é capaz de fazer isso é o ser humano. E a Kadosh Baruch Hu define homem, mulher, ser humano como o ser falante. Esse é o plus, essa é a cereja do bolo que o homem tem a mais do que os animais. Isso é a nechama da pessoa. E olhem que espetacular, quando a pessoa se comunica, é a nechama dele falando. Uma pessoa que tem uma palavra e a do bonito, é porque a nechama dele está ficando mais pura. A pessoa que tem uma nechama, infelizmente, não tão pura por enquanto, isso é um sinal que a gente vê uma consequência no palavreado não delicado dessa pessoa. Por isso que o Úngulos falou, quando a Shem soprou no ser humano, Adama Rishon, o primeiro homem, a nechama dele se refere ao poder da comunicação da fala. Só o ser humano tem isso. Olhem que curioso, pessoal. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu nunca tinha visto isso nesse enfoque. Quando a Shem foi criando cada coisa no mundo, ele falou, Vaiar Elohim Kitov. A Shem criou o céu e a terra. A Shem falou, uau, ficou bom demais. Que gostoso ver isso. Eu fiquei feliz, disse a Shem, por ter criado o céu e a terra. De repente, a Shem viu que tinha muita água. A maioria do planeta, todo mundo sabe a água. De repente, o mar, num dos dias, começa a baixar e a terra começa a aparecer. A Shem fala, uau, que espetacular essa minha criação. Dizendo a Shem, Vaiar Elohim Kitov. A Shem ficou feliz. Quando a vegetação começa a crescer, os arbustos crescem. A Shem fala, Vaiar Elohim Kitov. A Shem viu que isso tudo era muito bom. Quando a Shem criou os astros. Imaginem quantos astros e planetas tem. A Shem falou, Vaiar Elohim Kitov. Estava tudo tão ótimo, até que teve um momento, olha que espetacular, que a Shem falou, opa, não está mais bom. Quando a Shem falou, em Parashat Bereshit, que não está mais bom, até agora é na sua alegria. Vaiar Elohim Kitov. Ótimo, ótimo, ótimo. Cada dia da criação. Quando a Shem falou, não está bom. Quando a Shem criou o homem, ele falou, não está bom. Por quê? Não é bom o homem ficar sozinho. Olha que espetacular. Todos os dias da criação, quando não falou num dia, no dia seguinte e completou o dia passado. A Shem ficou vibrante. Olha que minha criação ficou espetacular. Quando ele criou o homem, ele falou, olha, não está bom. Foi o único momento que a Shem falou, não está bom, até criar a mulher. Tá bom? Não perguntem que deveria ter ficado melhor. Ficou, calma, vocês vão ver. Agora, uma vez eu vi uma frase espetacular, já que a gente está falando de casamento, vamos deixar, deixa. Olhem que interessante. Eu vi uma frase espetacular falando de casamento. É em inglês, mas é muito bonito, vocês entendem. Marriage is give and take. Casamento é? Dá e pega. O que quer dizer? You better give it. É melhor você dar. Or otherwise, she'll take it anyways. É melhor ou você dar, ou senão vai pegar de qualquer jeito. Mas espetacular. Mas vamos voltar. Esse não era o ponto. Então, o único lot of é na criação do homem, porque o homem estava o quê? Sozinho. By himself. Sozinho. Levador. O Shem falou lot of. Eiot adam. Levador. Não é bom. Ficar sozinho. Aí a solução que a Shem criou foi criar Havá e depois ficou kitov. Por quê? Porque o homem não estava bom estando sozinho? Porque a Shem criou o homem para poder se comunicar. Se comunicar com a Shem. Mas ele também precisa se comunicar aqui embaixo. Se ele não tem com quem se comunicar, e o poder do homem é o poder da fala, então a Shem falou lot of. Precisa até com quem se comunicar, precisa ter algum amigo, precisa ter um companheiro, que no caso era Adam e Havá. E nós falamos, já que estamos falando de comunicação, fala da fala, olha que espetacular. A fala da pessoa a gente fala com a boca, a língua, tem todo um processo aí, depois vocês procurem, que é espetacular. Mas a língua da pessoa tem, e tem os lábios, né? Como se fala lábio em hebraico? A gente fala no comecinho da Amidá todos os dias. A Shem, Sefatai, Tiftach. Sefat, Sefatai, né? A palavra Sefatai são lábios, ou Sfat. O que é Sfat em hebraico? Borda. As bordas. Porque as bordas do corpo são os lábios. Inclusive os lábios, olha que interessante, a parte de dentro e de fora do corpo é muito diferente. A única parte que talvez dentro e fora é igual são os lábios. Prestar atenção nisso uma vez. A gente olha uma foto de dentro do corpo, dá um pouco de medo até, né? Mas a parte interna do corpo externa, ela é diferente. O lábio, que são as extremidades Sefat do corpo, especialmente da fala, que a gente está falando de anoite, a parte externa do lábio, sem batom, ela é igual à parte interna da boca. Porque na verdade isso aqui é a comunicação de dentro para fora, tem um pedacinho do interno já exposto lá fora, que é o que se faz com a boca. Agora, em português a gente fala comunicação. O português veio originalmente da onde? Portugal. Latim, não é? Da onde vem? Latim. O latim, ele pulou essa aula. O latim, queridas, o latim, como se fala comunicação em latim, vocês sabem? Depois vocês procuram no Google, eu procurei. Comunicare. Que palavra, o que quer dizer comum em latim? Algo em comum, não é? Então olha que interessante, comunicação, olha que espetacular a definição. A comunicação é tornar algo meu em comum para nós, dois, dez ou mil pessoas. Olha que interessante, é eu compartilhar alguma experiência, algum sentimento, alguma vontade, alguma coisa minha, íntima, com a outra pessoa. Isso de novo os animais não têm. Quer dizer, os animais só sabem o quê? Fazer barulhos de algum medo, algum instinto que eles têm. Mas a palavra comunicação, olha que espetacular, vem de comunicar, de comum, comunicar em latim, que é eu tenho alguma coisa minha, eu quero fazer isso comum para todo mundo. E quando se fala de comunicação, o mais espetacular de tudo é que a pessoa nem precisa falar para poder se comunicar com os outros. Sério, comunicação sem falar? Claro, simples. Se eu vejo uma pessoa na minha frente, meu filho entra em casa, eu fui na reunião dos pais, por exemplo, ou o responsável, a pessoa chega da reunião, o filho não consegue dormir com insônia, ainda mais se o pai e a mãe foram bravos demais, que só pode tirar dez na minha casa. Aí o filho chega em casa, ele olha para o pai e para a mãe, com um sorriso, um approval, ou o contrário, não precisa falar nada, o pai e a mãe já comunicaram, você é um show, ou você, infelizmente, talvez seja o contrário. Comunicação não tem nada a ver com falar, per se. Posso fazer um gesto, também eu estou me comunicando. Quando eu, por exemplo, estou conversando com alguém e outra pessoa só está escutando, ele também está se comunicando comigo, depende de como ele me escuta. Se toca o celular dele e ele aperta o botão de share-off do celular, fica quieto. E ele continua escutando outra pessoa. Como eu, ouvinte, estou me comunicando com quem está falando, vou ser importante para mim. Se eu continuo falando e eu continuo mandando mensagens ou olhando qualquer outra coisa que aparece, mesmo que seja importante, eu falo só um minuto, é importante, eu já continuo. Tudo bem, mas se eu continuo e falo comigo, eu vou mexendo, como eu estou me comunicando com ele? Falando, olha, sua conversa para mim, no momento, não é importante. Então, olha que interessante, se comunicar não necessariamente precisa de palavras. Através com sorriso, com gesto, ou quando eu podo alguém, quando eu ignoro alguém, também estou me comunicando com ele de uma forma positiva ou negativa. e a gente percebe isso muito claro. Eu vi uma história, eu li uma história recentemente que me lembra isso claramente. Um professor estava na escola ensinando o doutorá para os meninos e tinha um dos meninos que a cabeça dele era igual, como se fala em árabe, uma melancia. Dura igual a melancia. Tudo que o professor ensinava, com desenho, sem desenho, com teatro, com palavras, nada entrava na cabeça do menino. O professor começou a perder a esperança, não sabia mais o que fazer, até que um dia o menino mudou, parecia outro menino. Quando o professor ensinava para ele, ele entendia, perguntava e ficou outro menino. Então o professor queria perguntar para o menino Manishtana o que ele mudou, mas ficou com vergonha, talvez o menino já ficou ofendido. O professor teve uma ideia, falou, deixa eu observar esse menino, para ver o que mudou na conduta dele, talvez eu descubra como que ele mudou e começou a parte cognitiva dele dentro da sala de aula. Um dia o professor começou a observar o dia inteiro do menino, ele foi ver o menino fazendo tefilá. Falou, uau, a forma que ele faz tefilá agora é diferente do que ele fazia antes, deve ser que é isso que fez ele mudar, isso é que ele pediu para a Shem de verdade. Ele começou a olhar e até que um dia ele falou para o menino, olha, me conta o que fez você mudar sua tefilá. Você não rezava assim antes, antes você rezava, agora você conversa com a Shem. Ele falou o seguinte, olha, uma vez, depois de muitas e muitas reuniões que tiveram psicólogos e professores, todo mundo cuidando de mim, falaram para minha mãe, minha mãe chegou em casa, eu falei, poxa vida, já não tenho mais salvação, minha mãe chegou para mim, me deu um abraço e falou, filho, eu ainda tenho certeza que algum dia você vai ser um menino de sucesso. Segura firme aí. O menino falou isso, quando o menino escutou isso, ele se sentiu com tanta verdade da mãe dele, ele foi fazer tefilá, ele falou para a Shem, por favor, a Shem, tudo isso contando o professor dele. Concretiza as palavras da minha mãe o mais rápido possível, antes que eu desista. E o menino tudo contando o professor, olha, foi a maior amida que eu já fiz na minha vida, eu estava falando com a Shem, fez tu fez na verdade. Dias depois, veio um Rav visitar aquela escola, veio um Rav visitar aquela escola, e esse professor desse menino contou a história que tinha um menino, que ele não era inteligente, e ele começou a fazer tefilá, etc e tal, e o próprio visitante falou para o professor o seguinte, olha, não me conta quem é um menino, eu quero descobrir sozinho. Ele falou, como você vai descobrir, se tem bola de cristal? Ele falou, não me conta. Fizeram o Shaharit, esse visitante aponta para o professor e fala, olha, vem aqui. O professor chegou perto, ele falou, é esse o menino no qual você estava falando? Ele falou, sim. Aí o professor falou para ele, mas como o senhor sabe que era esse menino? Ele falou, como eu sei? Eu olhei a tefilá dele de hoje, que não é a mesma que ele fez naquele dia, e eu olhei a tefilá dos outros. Ficou claro, sem balançar, sem fazer nenhum gesto estranho, um estava conversando com a Shem, enquanto os outros, me permitam usar a palavra feia, não é assim que devia traduzir, mas vamos traduzir assim, estavam somente, entre aspas, rezando. Dialogar mesmo com a Shem, não é só as palavras, é toda a forma com a qual a gente vê, uma pessoa que está fazendo tefilá de verdade com a Shem, a gente vê, não dá para comparar, não tem como explicar, é igual o bolo da mamãe, não tem como explicar. Então esse lá falou, olha, é certeza que esse é o menino que está rezando, e foi esse que mudou. Pessoal, olhem só o poder de se comunicar direito. Eu vi numa das observações, embaixo no rodapé, do livro Dravisrar Missalant, eles trazem isso, eu sempre tive uma pergunta, é uma pergunta milionária aqui, todo mundo já ouviu falar dos arqui-inimigos, literalmente, Yaakov e Esav, Yaakov e Esav eram arqui-inimigos. A gente conhece a história que Esav estava vindo com uma gangue ao encontro de Yaakov, quantos homens vinham com Esav? Pessoal, 400 homens na época da Torá, juntos em um lugar só, era algo monumental, andando no deserto era algo monumental. Yaakov estava com quem? Bebês, carrinho de compras, carrinho de bebê, gugudadá, babá eletrônica, o que mais ele tinha? De repente, Yaakov vê Esav e ele fica com medo, ele fica com medo do quê? A Ramim conta pra gente, ele estava com medo de Esav, não da força, porque Esav tinha um mega mérito de que Budava é de respeitar os pais, que Yaakov sabia que ele era melhor do que ele nisso, e Esav morou em Israel, Yaakov não, ele falou, estou com medo dele dessas duas mitzvot, talvez por causa dessas duas mitzvot ele vai me impactar de forma de verdade militar. 30 anos de raiva de Yaakov e Esav. Raiva, Esav tinha uma raiva de Yaakov quase que 30 anos, estou chateado com o vizinho, estragou minha reforma, estou chateado com o outro que não me pagou, tá bom, um ano, dois anos, 20 anos, caducou a raiva. Esav com raiva 30 anos, de repente, a gente sabe que Yaakov se encontra com Esav e literalmente a Torá conta pra gente que Yaakov encontra o Esav morrendo de medo e Esav chega pra ele e fala, Habibi Abu Sak'ana, igual o que a Seto faz com cada um de nós, a vovó faz com a gente. A pergunta é, o que fez Esav ter 30 anos de raiva para virar o melhor best friend forever de Yaakov? Inclusive, o que que ele falou pra Yaakov? Não só que eu sou teu amigo agora, vamos continuar nossa jornada junto. Yaakov não aceitou, mas ele quis. O que que mudou? Então, Walter de Kellem fala o seguinte, pessoal, ele mandou alguns presentes pra Yaakov, pra Esav, Yaakov mandou alguns presentes pra Esav, mas, diz Walter de Kellem, teve um ingrediente importante, ele conseguiu falar com Esav de uma forma carinhosa, falando pra ele, olha, Habibi, eu não me acho melhor do que você, você continua sendo um cara top pra mim, eu estou ainda como seu servo, diz Walter de Kellem, palavras corretas, de uma forma correta, no momento correto, podem dissolver 30 anos de raiva de Yaakov e Esav. Esse é o poder do diálogo, é impactante. Em junho de 1987, data histórica, Reagan se encontra com o presidente da União Soviética, quem era? Gorbachev. Gorbachev. Ele, a União Soviética antes era separada do mundo por um muro. era o muro, era o muro versus o mundo democrático. Eu procurei, muitos historiadores falaram, teve uma frase que fez a diferença na continuidade e na mudança da União Soviética abaixar os muros e fazer parte do mundo. Quando Reagan falou pra Gorbachev o seguinte, Mr. Gorbachev, por favor, derrube o muro. Então, essas palavras entram pra ele com tanta verdade que foi aí que os historiadores, não eu digo, não se preocupem, falaram o quê? Isso semeou nele a mudança que a gente nem mais consegue imaginar, a Guerra Fria e tudo que tinha antigamente, socialismo e tudo. porque, pessoal, é o único impactante. Às vezes, palavras faladas com carinho, com seata de Shema de Hashem, fazem derrubar muros de dezenas de quilômetros. E quando se fala de comunicação, é muito curioso um ponto em especial. Às vezes, eu escuto filhos, aí eu pergunto às vezes pro filho, olha, poxa, você sabe que teus pais gostam de você? Aí ele fala, eu não tenho certeza, Rabino, se meus pais gostam de mim. Aí depois eu escuto a mãe, normalmente vem a mãe, às vezes pode ser o pai também, principalmente a mãe, e aí a primeira coisa que a mãe fala, eu amo tanto o meu filho, eu não sei porque isso acontece. Aí eu fico em tilt. O filho está na dúvida se a mãe gosta dele ou se não gosta. E a mãe, a primeira coisa que ela fala o quê? O meu maior amor é o meu filho. Então, ou a mãe não sabe português, ou o filho não entende o que ela está falando. Como que é possível isso? Eu aprendi daqui uma coisa. Que não interessa o que a gente sente, interessa o que outro escuta do que a gente falou. Vou repetir uma frase que vale um bilhão de dólares. Não interessa o que a gente sente, interessa o que eles ouviram. Se a mãe pensa, é óbvio que meu filho sabe que eu amo ele. É tão óbvio que ele nunca escutou isso, escutou muito pouco, que ele não sabe disso. Por quê, pessoal? Comunicação não é o que eu acho, é o que a outra pessoa escutou de mim. Nada é óbvio, a não ser que eles escutem. É isso que eu vou contar para vocês, pessoal. Não precisa entender inglês, mas é impossível contar para vocês sem ser inglês. Quem já foi para Nova York e sabe que os Halabim falam inglês hoje, mesmo que nasceram lá e moram lá faz 40 anos, igual alguém que saiu ontem de Halab. Eu'd like to tell everybody, é o mesmo acento. Saiu ontem de Halab, mora lá faz 30 anos em Nova York e é assim. Então eles contam que a mulher foi para o marido reclamando e falou para o marido o seguinte, olha, para o rabino, melhor dizendo, a mulher foi para o rabino reclamando e falou, olha, meu marido não gosta de mim. Meu marido era um Halab, obviamente. Ele não gosta de mim. Aí falou, impossível, eu conheço seu marido, seu marido é um doce, impossível que ele não goste de você. A mulher falou, ele não gosta de mim. Aí falou, tá bom. O rabino foi perguntar para o marido e falou, olha, o que aconteceu? A tua esposa está vindo reclamar que você não gosta dela. Eu queria entender. Então o marido falou para o rabino, chama minha esposa aqui. Sentou o rabino, a esposa e o marido. O marido falou o seguinte, para a esposa, tem que falar em inglês. Eu te falei embaixo da roupa que o que é? Que eu gosto de você. Se qualquer coisa mudar, eu vou te avisar. É exatamente isso que não é comunicação, pessoal. Olhem que espetacular. Comunicação não é o que eu sinto, é o que o outro escutou de mim. Quando a criança... Acompanhem comigo, vou dar um passo adiante nesse mesmo conto. Quando a criança chega em casa e fala, eu não tenho muitos amigos. Aí, o que um pai ou uma mãe sábio tendem a fazer? Vou te mostrar. Se tem um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Next. Acabou. Você tem amigos. Acabou. Mas presta atenção. Se a criança sente que ela não tem amigos, e eu falar para ela que ela tem amigos, o que eu fiz? Só neguei os sentimentos dela. Não sei me comunicar com a criança. Eu posso tentar explicar e mostrar para ela como ela sim tem amigos. Mas se eu falar, eu vejo que você tem amigos. Mas como? Então, meu filho não conseguiu expressar nada para mim. Ou, se o filho chega em casa e fala, olha, putz, eu não sou inteligente, eu sou burro. Se o pai falar, você é mesmo, obviamente que não é solução. Mas o pai fala, não, você é inteligente, eu fiz teste de QI e deu tantos pontos. Não é esse o caminho. Se a pessoa sente que ele é burro, o que eu preciso fazer? Devagarzinho, com carinho, mostrar que ele não é burro. Não fala, você não é burro. Comunicação não é o que eu sinto, é o que a pessoa escuta disso, pessoal. Quando ele fala, a professora é muito chata comigo. E a pessoa vai reclamar com a professora. Tem que tentar mostrar para o filho, pode reclamar com a professora também. Mas, olha, isso não é verdade. Explicar com carinho para o filho, essa não é a realidade. Como que a gente faz isso? Só tem uma solução. Qual a única solução? Através de se comunicar, dialogar. É isso mesmo. Parashat Noach, contam que uma vez tinha um cara lá que não entendia nada. Coitado, nunca estudou a Torá. Ele começou a ler a Parashat Noach e está escrito que Mas aquele ignorante, coitado, falou, está escrito, qual a tradução da palavra Atravá? Palavra. Então ele falou para o Rabino, Rabino, como que é possível entrar eu, entrar o Noach, a família, todos os animais numa palavra só, é impossível isso. Disse orar para ele, obviamente que esse não é o puxado da Torá, mas vale aqui um ensinamento, quando tem diálogo, dá para todo mundo ficar numa palavra só. Boatá e latevá. Entra numa palavra. Se tem um diálogo bom, como a Mara diz, dá para morar mil pessoas na ponta de uma lança. E se não tem um bom diálogo, um apartamento de 500 metros não é suficiente para duas pessoas. Precisa ter um banheiro para o homem, um banheiro para a mulher, and so on. Mais um passo no que se diz respeito à comunicação. Minha filha me contou essa história, faz uns dois meses. Tinha um filho de Israel. E olhem que espetacular. Ravmeir Hadash, ou como os canadins dizem, Ravmeir Hadash, uma vez estava sentado no Betamidrash, ele chega no Betamidrash, e ele vê dois meninos comendo bizer, semente de abóbora. E, obviamente, o mais legal de comer, a gente tinha abóbora, não é comer, é jogar o carocho no chão. Eu lembro, entre parênteses, que eu tinha um amigo, Ney Shivah, e se eu queria saber no Shabat onde ele estava, era muito fácil, era só olhar para baixo. Literalmente. Olhar para baixo, seguir os traços do bizer no chão, eu sabia onde o cara estava no Shabat. Voltando para a história, esses dois meninos estavam comendo bizer, só que eles estavam no Betamidrash, na sinagoga, e jogaram a casca no chão. Ravmeir Hadash entra, senta do lado, eles levantam, vão embora, e acabam não voltando, ficaram com vergonha. Então Ravmeir Hadash, o que ele fez? Abaixou e começou a pegar um por um cada casquinha de bizer do chão e recolher para jogar no lixo. Os meninos esperam um dia, dois dias, três dias, dez dias. Ravmeir Hadash, bom dia, boa tarde. Vida normal para eles. Antes de casar, o menino pediu para Ravmeir Hadash uma brahá. Ele falou, Rav, eu queria pedir para o senhor uma brahá e me dar um conselho para a vida. Pessoal, olhem que bomba. Ravmeir Hadash não falou que vocês estão imaginando agora é a minha vez de me vingar. Não. Ele falou para eles o seguinte, olha, lembra, um dos dois meninos que ia casar, falou para ele, olha, lembra que alguns bons anos atrás você comeu bizer na sinagoga, sujou? Ele falou, lembra, olha, quando a gente faz uma coisa dessa a próxima vez, volta, cata do chão, não deixa lá porque não é bonito. O menino escutou, falou, muito obrigado. Ele falou, ah, mas o senhor falou que ia me dar uma lição de casamento e o senhor não me deu nem bronca nem nada. Ele falou para ele, olha, eu acabei de te dar a maior lição de casamento do mundo. Às vezes, quando a gente vê um bizer no chão, talvez precise esperar dez anos para reproach alguém para ir falar para a pessoa o erro que ela fez. Isso se aplica no casamento. Isso se aplica com os filhos. Comunicação não é eu quero falar. Isso é uma palavra de pressão. Comunicação eu quero passar mensagem. Não é isso? Tem que ser quando no momento certo. O Ravmeir Hadash falou o quê? Ele esperou anos para falar para as crianças. Oh, meus amigos, próxima vez que comer bizer pega do chão. Se fosse uma pessoa esperta, falaria no dia seguinte. Mas não é esperto, porque esperto de verdade é lembrar. Se esquecer é melhor às vezes esquecer mesmo, sabe por quê? Porque falar na hora errada é o tiro pela culatra. A Guimarã fala que às vezes ficar quieto é uma mitzvah. Sério, sim. Igual que tem uma mitzvah de falar a coisa na hora certa, tem uma mitzvah de ficar quieto também. Então, na verdade, diálogo não é falar, é comunicação efetiva, é esperar. É verdade. Tinha aquele famoso desenho, eu te disse, eu te disse, eu te disse, lembra? Isso não é comunicação. Isso é falar na hora, eu estou a fim de falar. A gente falou que não importa o que eu falei, importa o que eles ouviram. Meu filho me ama. Certeza? Se eu nunca falei, de onde ele vai saber isso? De onde ela vai saber isso? A gente falou mais um passo agora, é esperar o tempo correto para falar. Mais um passo para frente. Olhem só que segredo tem na Torá. Ele e Toledot Noach, Noach e Tzadik. E tem um Rashi que eu nunca entendi. Rashi fala, Noach era um Tzadik na geração dele. Rashi traz duas explicações. Uma explicação é que ele era Tzadik só na geração dele. Em outra geração ele seria não uma pessoa boa. E Rashi traz outra explicação, uma segunda explicação. Que Noach era Tzadik na geração dele quer dizer o quê? Que se na geração dele, que era uma geração perversa ele é um Tzadik, imagina mais se ele tivesse uma geração de Tzadikim, que ele ia ser seis estrelas. Então quando disse que Noach era um Tzadik na geração dele, ou que mais ainda em outra geração, outra explicação é só na geração dele. Assim diz Rashi, e o Rashi traz o Midrash. A pergunta que eu sempre tive é, poxa vida, se dá para julgar Noach favoravelmente, por que tem gente que fala que Noach era só Tzadik na geração dele, e em outra geração ele seria não bom? Eu nunca entendi esse Rashi. Por que tem um Rashi que é pessimista e fala que é só na geração dele? Eu nunca entendi isso. Até que, na Vyakov Kaminec, que tem um livro chamado Emetliakov, ele fala algo nada mais nada menos que uma bomba. Ele fala o seguinte, olha só que isso tem tudo a ver com comunicação. Por que tem gente que fala que Noach era Tzadik na geração dele, mas em outras gerações ele seria menosprezado? Porque Noach fez um grande erro. O Midrash conta para a gente o que Noach falava para as pessoas. Noach falava para as pessoas, olha queridos, vocês ficam fazendo todo mundo a idolatria. Um atrás do outro fazendo idolatria. Vocês vão trocar Deus por um pedaço de madeira que não fala, que não sente, que não grita, que não chora, que não ri? E qual foi o erro de Noach? Pessoal, olhem só que espetacular de se lambuzar. Assim diz a Vyakov Kaminec, Agmará fala em Sanedri na página 63b. Por que a humanidade inteira, inteira menos Noach e a família dele, fizeram idolatria na época de Noach? A gente nem sabia que eles fizeram idolatria, estou contando para vocês agora. Diz o Talmud, por que a humanidade inteira fez idolatria na época de Noach? Não era pela idolatria, eles nem queriam fazer idolatria. Então pergunta, Agmará, por que eles fizeram idolatria então? Mas não nem? Loucos! Então diz o Talmud algo espetacular. Diz o Talmud o seguinte, Ela le atir la em arayot. Só para liberar geral atos sexuais e morais. Como assim? Ela te explica para a gente. As pessoas lá queriam cada um ter relações com quem eles queriam ter, e ninguém podia frear eles. Eles falaram, poxa vida, como que eu posso ter relações com a vizinha, e so on, se existe Deus? Então o que eles fizeram? Negaram Hashem, fizeram idolatria, para racionalizar, olhem que bomba, que não existe Hashem, e se não existe Hashem mais, então eu posso ter relações com quem eu quiser. Olhem só que espetacular. Por que que tem gente que fala que Noach era tzadik só na geração dele? A gente perguntou, isso é pejorativo para Noach, é pessimismo. A resposta é, porque Noach atacou, diz Raviyakov Kaminetsky, o problema no local, errado. Ele falou, não façam idolatria. Como vocês trocam Deus por um pedaço de madeira, de pedra, de uma estátua? Habibi, Noach, você não teve a percepção de ver que eles só fizeram isso para quê? Para liberar atos sexuais e morais proibidos. Noach devia ter ido na fonte atacar o problema, e não a consequência do problema. O que que isso tem a ver com comunicação? O que que tem a ver com comunicação? Tudo. Casa, marido, crianças, trabalho, funcionário, patrão. Muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente quis dizer outra coisa. Uma pessoa que é um bom ouvinte e sabe se comunicar, ser ouvinte também sabe se comunicar, ele consegue detectar diferente de Noach o que que a pessoa quis dizer de verdade. É isso mesmo, eu já vou dar um exemplo para vocês. A pessoa chega em casa, o marido chega em casa e fala, estou cansado. O que que a gente tende a dizer? Vai dormir? Vai dormir. Beleza, vai dormir. Falhei, fiz exatamente igual o Noach fez. Fiz igual o Noach. O que que ele quer escutar? Uau! Deve ser difícil trazer parnaçar para casa, pagar condomínio, IPTU, IPVA, seguro. Uau! Qual a cavote? Quer que eu te prepare o janta? É isso que o marido quer ouvir. Ele falou, estou cansado, mas o que que ele quis dizer? Eu quero apreciação. Quando a mulher fala, é a terceira vez que eu troco as crianças, não aguento mais, não estou achando ninguém para ajudar em casa, não tenho empregada. O que que o marido pode falar? Pera aí, vou ligar para a agência resolver o problema. O que que ela quis dizer? Coordenar uma casa é igual coordenar um business. Por favor, você pode fazer o favor de apreciar isso? Pessoal, olhem que lição mestre aqui que Ramim contou para a gente. Se comunicar, não é ver o que a pessoa falou, é ver o que tinha atrás disso. Eu vejo isso direto, 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 quando a gente escuta coisas de Shalom Baita ou crianças. Quando alguém vem contar alguma coisa para a gente, normalmente, 100%, nem em 99. Ele não é a primeira, a segunda, a terceira queixa da mulher, do marido, da criança. É o que ele quis dizer. É da quarta em diante. Por quê? Porque eu não consigo me abrir para alguém que eu não sou tão próximo. Então eu preciso de um minuto, dois, três, cinco, dez. Eu já estou na terceira queixa. Na hora que eu vi que eu me abri de verdade, que a quarta queixa, por exemplo, é a verdade. Na comunicação, queridos, não é o que a gente escuta no começo. Espera, dá chance para a pessoa falar que lá atrás que vem o que está incomodando e que ele quer ser ajudado de verdade. Filho, marido, mulher, patrão, funcionário. É sempre assim. Muitas vezes o funcionário só pede aumento porque ele não está sendo apreciado. Se eu souber apreciar o meu funcionário com umas palavras bonitas, verdadeiras, eu economizo também din-din. É isso mesmo. Comunicação vale para tudo. Saber escutar o que outro quis dizer. E o último ponto é esse aqui, pessoal. E com isso a gente termina. Tem um passuco no Mishlei. A gente escuta de um jeito, mas no Mishlei está escrito de outro. Está escrito no Mishlei. Se você tem algum problema, quer dizer se prosta, se abaixa. E aí você vai ter uma coisa boa que vai te alegrar. Não lê o passuco assim. Agumara traduz de duas formas diferentes. Se você está com um problema, diz Agumara. Tira da sua cabeça. E tem outra explicação que diz. Conversa isso com outras pessoas. Eu acho que na verdade as duas explicações são quase que a mesma coisa. Talvez a mesma coisa. Como que eu tiro da minha cabeça isso? Através de conversar com outra pessoa. A tal ponto. Olhem até onde vai. Que o Hafez Haim tem um livro chamado Havat Hesed. No segundo capítulo ele fala que se tem uma pessoa feliz e não tem ninguém para compartilhar a alegria dele, o que acontece? Essa alegria, diz o Hafez Haim, não vale nada. Diz o Hafez Haim, tenta imaginar um casamento onde tem um noivo e a noiva e vão dançando em volta do outro. Ou... Quando uma pessoa está triste... Para fazer isso, você precisa desbloquear... Quando uma pessoa está triste... Precisa desbloquear um ponto agora que eu quero falar para vocês. Quando uma pessoa está triste, diz o Hafez Haim, o que ele precisa fazer? Falar isso para outras pessoas. A gente costuma pensar que o cara é macho, a mulher é corajosa ou ela é forte quando ela guarda tudo dentro de si. Diz o Hafez Haim... Uma pessoa que guarda os sentimentos tristes dentro dele, diz o Hafez Haim, essa pessoa vai ficar adoecida. A pessoa precisa externalizar o que incomoda ela. Para a pessoa não ficar literalmente doente com isso. Ou seja... Diz o Hafez Haim... O mundo inteiro, seres humanos... Sem essa midá de eu poder dialogar. Ter um amigo, conversar com alguém. Eu sou macho, eu não conto meus problemas. Para alguém, precisa contar. Para alguém, precisa saber se comunicar. É muito importante. É isso mesmo. Por isso que diz o Hafez Haim, um dos pilares do mundo é Chesed. Por quê? Porque uma pessoa que não tem ninguém que ouve ela, essa pessoa não consegue viver. Cada um precisa ter um amigo. Nem sempre o WhatsApp serve para isso. Mesmo mensagem gravada. Tem que falar olhando nos olhos e eu preciso ser aquela pessoa que vai ser o ouvinte e escutar o cara ou ela nos olhos. Ah, mas eu não escrevo o WhatsApp, eu falo, é mais real. Não é a mesma coisa. Cada um tem sentimentos. Às vezes sentimentos são válidos, os outros não. Se eu não externalizar isso com a comunicação, o que acontece? Eu preciso, na verdade, não adianta mandar um e-mail. Eu fiz um e-mail para um Lava em Israel. Nesse caso, não vai adiantar. Pode perguntar a Lachot, talvez, por e-mail. Talvez, não sei, acho que também não. Mas comunicação, sentimentos, tem que ser com a boca. Uma pessoa, às vezes, e com isso a gente termina nesse último minuto, vive chateada com o marido dele, com a esposa dele, com o patrão e com o funcionário, porque, me permitam uma expressão, me permitam com todo respeito, porque a pessoa foi boba. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. E isso aqui vale de verdade um bilhão de dólares, de verdade. Olha... Poxa, meu marido nunca... Nunca não é bom falar, tira a palavra nunca. Meu marido não faz tal coisa, minha esposa não faz tal coisa, meu funcionário não faz tal coisa, meu patrão não faz tal coisa. Meus pais não fazem, meus filhos não fazem. Aí você pergunta para o marido, para o pai, para o sujeito, quem for. Você já falou isso para ele e para ela alguma vez? Não. Habibi, como no mundo o seu marido, sua esposa, seu funcionário, seu patrão, seu filho precisavam saber disso? A época dos Nevi'im, aonde está? Milhares de anos atrás. Parece piada, mas nós escutamos e às vezes a gente passa por isso. Tal pessoa não... X, Y, N, Z comigo. Fala! Daga Belevich, diz Agamara, se prostra, se abaixa. Precisa de um pouco de humildade para fazer isso. Se abaixa e conta para a pessoa. Olha, eu estou incomodado com você com tal ponto. Me permita te falar com todo respeito, porque eu gosto de você que estou te falando isso. Você vai falar, olha, nunca percebi, daqui para frente eu vou me cuidar. Acabou. Transformou aquele casamento que estava em ruínas, Lualeno, para o melhor casamento do mundo. Conversa! Quando você gasta mais do que tanto por semana, me faz ficar sem dormir o mês inteiro. Não adianta ficar emburrado. Fala! Daga Belevich e a Shirena. Comunicação. Comunicação no momento certo. Não engolir sapo. Tem gente que acha que engolir sapo é tzadik. Eu sou tzadik, eu engulo. O que o Ravetz Raim falou para a gente? Que engolir sapo vira um zoológico, talvez. Vira doente, diz Ravetz Raim. A pessoa precisa se comunicar tanto as alegrias, precisa compartilhar com os outros, obviamente. Não precisa colocar no Facebook que você ganhou uma mega tacada no business. Conta para dois, três amigos próximos. Só isso. Mas precisa compartilhar com alguém. E as tristezas também, a pessoa precisa verbalizar isso para alguém. Que Bezata chama a gente possa saber verbalizar e lembrar que o que mudou a nossa vida foi o casamento. Casamento vem através da boca, a vida inteira da pessoa é uma arte de comunicação. Conta para dois. Obrigado.